Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Música Mário Carvalho. Hoje nós vamos cantar mais uma música sertaneja. Contigo, professor! Dessa vez está chegando aí Ataíde e Alexandre, uma música que todo mundo gosta, Laço Aberto. Isso aí! Um, dois, três... Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu era outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Faz-te amar e mais feliz O amor é um laço aberto Muito perto, um tiro certo Esperando alguém cair, me mutir, se ferir Seu amor é desse jeito, moidoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou descer, sei nunca mais Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Faz-te amar e mais feliz O amor é um laço aberto Muito perto, um tiro certo Esperando alguém cair, me mutir, se ferir Seu amor é desse jeito, moidoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Ok? Até a próxima Até a próxima Tchau